Oi, 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 oi De parar e sarra, de sarra e não para Desce e empina a bunda e faz cara de safado O beat bate e bum Então para de parar e sarra, de sarra e não para De ter corte colado, salto alto e mini saia E aí moça linda, toda delicada Chegou produzida, cheirosa e maquiada E quando o grave toca ela fica descolada O beat bate e bum, então para de parar e sarra, de sarra e não para Desce e empina a bunda e faz cara de safado O beat bate e bum, então para de parar e sarra, de sarra e não para De ter corte colado, salto alto e mini saia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado